E aí pessoal, tudo na paz? Espero que sim! Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no Meu Pintal. E nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas e tudo aquilo que engloba a Uma Roça. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva em nosso canal não esqueça de ativar o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos. E qual vai ser o vídeo de hoje? Galerinha, eu vou estar mostrando para você que não sabe como reconhecer uma codorna chinesa fêmea e codorna chinesa macho e codorna japonesa e codorna gigante. Muita gente tem muitas dúvidas, principalmente com as codornas chinesas. Então eu vou estar mostrando tudo isso para vocês depois da minha. Então galerinha, vamos começar aqui pela codorna gigante. Depois nós vamos para a chinesa que é mais difícil, ok? Vamos lá. Como que nós sabemos? Tipo, pegamos uma codorna dessa aqui, ó. Flocada, ok? Não tem como tu saber se ela é macho ou se ela é fêmea. Se você olhar assim, não tem o peito, né? Não tem nada, ok? Então nós vamos aqui, ó, na croaca dela, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos abrir, tá vendo? Se não tiver nenhum carocinho aqui embaixo, onde está meu dedo, ok? Ela é fêmea, tá vendo? Tudo bem, pessoal? Agora eu vou te mostrar a diferença do macho. Vou pegar aqui o macho. Vou pegar aqui o machinho. O machão branco. Olha aqui, como que você vai saber que essa codorna aqui é fêmea ou é macho? Não tem olhando assim como você saber, ok? Então nós vamos vir aqui na croaca, beleza? Olha a diferença daquela croaca lá da fêmea com o macho. Isso aqui é a croaca dela, tá vendo? Só em olhar isso aqui, você vai ver que ele é um macho, tá vendo? Está bem enxado. Pode fazer isso aqui para confirmar, ó. Isso aqui, isso é o esperma dele que fecunda na fêmea para fertilizar os ovos e aí vir a ter filhote, beleza? Então é assim que você consegue ver o da codorna gigante. Agora, o da codorna japonesa, eu tenho uma aqui. A codorna japonesa, você vai olhar para o peito dela. O peito dela é aquele vermelhinho bem clarinho. Bem clarinho mesmo, tá? Isso aqui é para identificar quando ela é nova, tá bom? Bem clarinho mesmo, quando é nova, assim, não é adulto ainda, não está saindo lá a croaca, está saindo esperma ainda. Então a fêmea é bem clarinho, tá vendo o peito? E o macho, isso aqui é escuro. Aí esse vermelho aqui, bem escuro, mas bem escuro mesmo, pessoal. Tá bom? E quando é adulto, você vê pela croaca a mesma coisa. Está enxada e sai lá o esperma dele. Show de bola, né? Agora nós vamos para a codorna chinesa que é muito difícil. Por quê? Porque tem codorna chinesa, macho, que tem a gola branca. Então é muito fácil de identificar. Agora tem também codorna chinesa, fêmea, que também tem a gola branca. Então como que nós vamos identificar se é macho ou fêmea? Deixa eu pegar aqui uma codorna chinesa. Tem que ter muito cuidado, senão eles fogem. Vou pegar aqui. Opa! Olha, pessoal, como é que é? Olha, é difícil pegar mesmo, galera. Pegar com a mão direita. Tem muito cuidado. Muito cuidado. Esse aqui é uma codorna macho. Por quê? Tem a gola branca. Ok? Mas tem fêmea também que tem a gola branca. Então como é que nós vamos identificar? O que que tu vai fazer? Você vai vir aqui, pessoal, ó. Aqui é o ânus, tá vendo? Aqui é o ânus da codorna. Então você vai colocar o dedo aqui, ó. Ó. Aqui é o final do peito dela, o osso. E aqui é o ânus. Então tu vai colocar o dedo assim, ó. Ó. Vai colocar o dedo aqui, ó. Aqui no final, aqui, nesse final aqui, ó. Eu tô sentindo o osso, o osso do peito dele. Quando tu coloca o dedo e dá certinho. Você sente o osso aqui, juntamente com o ânus, é macho. E quando você coloca o dedo e tem mais espaço, que cabe dois dedos, que você sente mais em cima, o peito é fêmea. Entendeu? Colocou um dedo aqui, ó. Você vai sentir que bem aqui, ó. Coloquei o dedo bem aqui, ó. Quando eu tô apertando aqui, ó, em cima, tu tá sentindo o final do peito dele. E quando esse espaço é maior, que cabe dois dedos, e tu sente aqui, o osso, o final do osso, é fêmea. Entendeu, galera? Então tem que ter muito cuidado aí pra ninguém enganar vocês quando for comprar a padrona chinesa, pessoal. Beleza? Então seja mais um vídeo que nós trouxemos pra vocês. Se você gostou e gosta desse conteúdo, eu peço pra você, pra nos abençoar, que deixe o teu like, o teu comentário é muito importante para o crescimento desse canal. Compartilhe com seus amigos e passe também essas informações para eles. Eu posso abençoar todos e até o próximo vídeo.